Bora lá então, voltamos? Voltamos? Primeiro vídeo do ano? É isso mesmo? Preciso fazer isso pra poder sincronizar o áudio. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu, esse é o primeiro vídeo do ano. Como eu demoro, hein? Eu sou um cara preguiçoso. Decepção. E eu não podia voltar de uma maneira diferente sem ser ensinando uma mágica pra vocês. Então a mágica que eu irei ensinar pra vocês é uma mágica que eu postei no meu perfil lá no meu Instagram hoje. Eu postei hoje? Tô gravando isso hoje. Por quê? Porque depois que eu postei esse vídeo lá no meu perfil, não deu 10 minutos e muita gente me mandou mensagem perguntando Meu Deus, como que isso funciona? É um gimmick? É carta com aderente? Mas não, é apenas um baralho normal. Você vai pegar o seu baralho e vai conseguir fazer isso. Não tem gimmick, não tem aderente, não tem fio, não tem elato, não tem nada. Pro pessoal que não me segue no Instagram, eu vou colocar na tela aí o vídeo do que eu estou falando Que é simplesmente uma maneira de você encontrar os 4 ases do baralho. Não só os 4 ases, pode ser qualquer outra carta que tenha no baralho. Então bora lá pro tutorial. Ah, se você quer comprar um baralho novo... Nossa, faz tempo que eu não faço vídeo, até esqueci de falar isso, ó. Se você quer comprar um baralho novo pra realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de cardistry, Acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o link da Koji Cards, o melhor site de baralhos do Brasil. E utilize o cupom EUC10 pra você ter desconto na sua compra. E pra comemorar que eu estou voltando com vídeos semanais aqui pra vocês, Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos. Mande nos grupos de mágica, mande pro seu pai, pra sua mãe, pro papagaio, pro seu cachorro. Manda pra todo mundo, pra que todo mundo saiba que o canal Escolha Uma Carta está de volta aí, Que eu vou ensinar muita mágica da hora aqui pra vocês, certo? Então agora sim, sem mais enrolação... É isso que eu falo? Eu acho que é isso. Então agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Ah, eu ainda lembro! Como vocês viram na performance, eu encontro os quatro ases. Então a primeira coisa que você vai fazer é localizar esses quatro ases, pegar eles. Se você quiser encontrar os quatro reis, você pega os quatro reis. Se quiser pegar as damas, tanto faz. Só vai pegar quatro cartas do mesmo valor. Eu vi que uma está aqui na base, a outra eu acho que está aqui. Isso, boa! A terceira está aqui. Isso, show! E a última eu acho que vai ser por estimativa, vai estar mais ou menos aqui. Ah, viu? Isso daqui é muita habilidade. Aí você fala, tá Guilherme, mas o objetivo não é você encontrar os quatro ases. Por que você vai pegar eles antes? Porque você precisa fazer um preparo em três delas. Na verdade é nas quatro. Um dos ases, o que você vai fazer é simplesmente deixar na base do baralho. Os outros três ases você vai colocar em posições aleatórias no baralho. Mas antes você precisa fazer uma marcação em cada uma delas. Que no caso seria um crimp. Crimp é simplesmente uma marcação que você faz em uma carta, para você conseguir localizar ela independente da posição no baralho. O crimp que eu uso é esse daqui, que você faz um X no dorso da carta. Aqui ó, mais ou menos assim. E fazendo isso ele forma uma espécie de botão aqui ó. Não sei se dá para ver na câmera, mas parece um botãozinho. Aí você fala, tá Guilherme, mas fazer isso não estraga a carta? Você não deixa ela dobrada? Não, para você desfazer o crimp, para fazer com que ela volte a ser como era antes. É só você fazer o mesmo crimp, só que agora na face. No lado oposto. Fazendo isso, a carta vai voltar a ser como era antes. Lembrando que você vai fazer uma marcação fraca. Aqui ó, como que eu estou dobrando a carta. Eu não estou dobrando ela assim. Se eu dobrar ela assim, vai ser um pouco mais difícil de você voltar ao normal. Então, simplesmente faça uma marcação leve. Bem leve mesmo. Não precisa envergar muito. E como eu disse, você vai fazer isso com as três cartas. Então, eu vou fazer com essa daqui. E vou fazer com essa outra carta aqui também. E depois de feito, você vai colocar em posições aleatórias no baralho. Virado face para baixo, obviamente. Então, vou colocar o primeiro aqui. Vou colocar o segundo aqui. E o terceiro vou colocar um pouco mais em cima. Mais ou menos aqui. Mentira, eu vou colocar um pouco mais distante. Vou colocar esse um pouco mais pela base. E esse aqui. Não importa muito a posição da carta no baralho. É que eu tenho toque mesmo. Pronto. As cartas estão perdidas no baralho. E você consegue localizar perfeitamente onde elas estão por conta da dobra que você fez nelas. Aqui ó. Você consegue ver que um está aqui. E o outro aqui. E o outro aqui. E o último na base. Aí você fala. Tá. E agora? Como que você faz o resto? É simplesmente igual vocês viram na performance. Vocês vão abrir um leque. Vai fazer de conta que você está procurando os A's. Aí você fala. Tá. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Aí você pega o leque e joga na mesa. Só que. Preste atenção. Olha a distância da minha mão para a mesa. Se eu fizer aqui. Não vai dar certo. Quase deu. Um A está aqui. O outro aqui. O outro aqui. O outro aqui. Mas não separou perfeitamente como vocês viram na performance. Isso aconteceu porque a distância da minha mão para a mesa não era alta o suficiente para dar tempo dos montes se separarem. Então uma dica que eu dou é. Fique em uma distância de um antebraço. Do seu antebraço. O antebraço é daqui até a sua mão. Minha mão está aqui. Eu tenho que jogar dessa. Aí você fala. Tá. Entendi. Eu tenho que jogar um pouco mais alto para dar tempo dos montes se separarem. Mas como que eu jogo esse leque? Bom. Você vai simplesmente formar o leque. Se você quiser. Você pode jogar com a mão que formou o leque. Não. Na verdade essa formou o leque. Então você vai jogar com a mão que você está segurando o leque. Se você quiser. Eu prefiro jogar com a mão que formou o leque. Eu pego ele assim. E jogo. Então a mão que você vai usar para jogar o leque não faz muita diferença. A única dica que eu dou é. Segure com as pontas dos seus dedos. Aqui ó. Olha como que eu estou segurando. Exatamente na pontinha do meu dedo. Por quê? Porque se eu segurar com a minha mão inteira. Aqui ó. Igual eu geralmente seguraria. Assim. Quando eu for jogar. É. A carta vai grudar em um dos meus dedos. E vai atrapalhar toda a movimentação. Ó. Eu vou jogar assim para vocês verem. Viu o que aconteceu? Pelo fato de uma das minhas mãos ter grudado na carta. Ele formou dois montes completamente aleatórios. Na verdade era para essa carta estar aqui. E esse monte estar aqui embaixo. Ele dividiu em um monte a mais. E outra dica que eu dou também. É na hora de jogar. Jogue em linha reta. Não ataca assim para baixo. Não ataca para cima. Ataca assim. Como se você estivesse rodando o leque. Ah. E outra dica também. Joga rodando. Fazendo esse movimento aqui. Certo? Para ele rotacionar mesmo. Em linha reta. Como se estivesse na horizontal. Não ataca para cima. Não ataca para baixo. E não ataca assim para o alto. Ataca assim. Certo? Muito provavelmente se você tentar agora. Você não vai conseguir de primeira. Porque esse movimento aqui. Você precisa treinar. Por incrível que pareça. Parece fácil. Mas pode acontecer de você não conseguir fazer de primeira. Alguns vão conseguir. Outros não. Obviamente. Então. É só treinar o jeito que você joga. Porque muito provavelmente. Quando você for jogar pela primeira vez. Você não vai jogar em linha reta. Nem rodando. Você vai jogar ou para baixo. Ou para cima. Não vai estar rodando. Ou você vai jogar rodando demais. E não vai se separar. Então. Você precisa treinar esse movimento. Para que aconteça de forma limpa. Como vocês viram. Galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Manda esse vídeo para todos os seus amigos. Que fazem mágica. E fala. Galera. O Escolha Uma Carta voltou. Bora assistir o vídeo dele. Porque assim. Vocês me incentivam demais. A fazer vídeo aqui para vocês. E eu preciso. Sinceramente. De um incentivo. Para continuar produzindo aqui no YouTube. Então. Manda esse vídeo para todo mundo. Curta. Se você ainda não curtiu. E se esse é o primeiro vídeo aqui do canal. Que você está assistindo. Se inscreva. Para você aprender várias mágicas. Que eu irei postar aqui para vocês. Se você quiser aprender mágicas profissionais. Profissionais mesmo. Que você não vai encontrar aqui no YouTube. Não vai encontrar em livro. Não vai encontrar em lugar nenhum. Acesse o segundo link aqui embaixo. Na descrição. Que é um link que tem todos os meus cursos de mágica. Tem o Abracan. Tem o Segredos de Mágico. Tem o curso de Cartão Magia. Tem vários cursos. Então. Se você quiser aprender de verdade. Mágicas profissionais. E alavancar o seu nível. O seu conhecimento na mágica. Adquira algum deles. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Principalmente do Abracan. E do Segredos de um Mágico. Porque ó. Top. E é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Por estarem assistindo o vídeo até aqui. Voltamos. E até a próxima.